Eu venho de novo, tudo de bom, vocês já daram muito, vocês já daram no meu coração. Eu não ganhei nenhum presente. Vou te matar, mano, eu vou te matar, peraí. Por favor, moço, quer me cagar na calça. O quê? Quer me cagar na calça. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Zumba, zumba, zumba comigo, zumba até a noite acabar. Pensando bem, amanhã eu nem vou trabalhar. Sem querer, roubei seu coração, desculpa meu amor, não tive a intenção. Hoje eu vou pra festa, hoje eu vou me acabar. Ô Grunin, S com E? Sim. D com A? Da. Que nome forma? Rupo. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Quem quiser, quem não quiser, vai tomar no cu, na cara do caralho, pros 15 anos. Ai, como eu tô gostosa. E vou que na pista eu arraso, pro Instagram, goze. 1, 2, 3, go! 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 1, 2, 3, go!